Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de lei que hoje debatemos parte da transposição para o direito interno de uma diretiva sobre direitos dos consumidores e, portanto, vem necessariamente alterar a Lei 2496 que estabelece o regime aplicável à defesa dos consumidores. Em primeiro lugar, consideramos que é importante enfatizar aquele que é o alerta da DEC, que, aliás, a DEC já vem fazendo há algum tempo e que nós acompanhamos relativamente desta diretiva, que é, por um lado, a persistência de contradições e imprecisões na diretiva, por outro lado, relativamente ao papel da própria Comissão Europeia, que não, diz a DEC, procurou melhorar globalmente a transparência destas regras e que, por outro lado, insiste numa harmonização tendencialmente completa, o que leva necessariamente a que alguns Estados que têm uma legislação mais protetora possam perder essas normas específicas. E, portanto, achamos que interessa a calcular a legislação que já existe em Portugal e que o Governo deve ser intransigente na negociação e na transposição destas diretivas para que todo o progresso que já foi feito em Portugal no que diz respeito à defesa dos cidadãos e dos consumidores possa ser mantido e não possa ser colocado em causa por via da transposição de uma diretiva que harmonize completamente as normas. Em segundo lugar, relativamente ao conteúdo, pensamos que esta transposição vai num sentido que é certo, porque é o de regular atividades que são cada vez mais importantes para a atividade económica, o comércio eletrónico, as entregas à distância, todo um conjunto de novas atividades que até agora não tinham enquadramento em matéria de defesa de direitos dos consumidores, mas tem espaço para ser melhorada e, portanto, há formulações que devem ser clarificadas, há omissões que devem ser colmatadas e há falhas que devem ser corrigidas. E aqui remetemos também para os pareceres que várias entidades fizeram chegar à Assembleia da República, nomeadamente o artigo 8º sobre os requisitos de informação, torna necessário, e a DEC também faz este apelo, a que as exigências de requisitos de informação possam ser adaptadas às especificidades de setores em específico, nomeadamente em setores que consistam em serviços públicos essenciais, como o da eletricidade ou das comunicações eletrónicas. Por outro lado, importa alargar os deveres de informação não apenas à fase de negociação e celebração do contrato, mas também à própria execução e ao período de execução destes contratos. Importa clarificar e aprofundar os direitos e os deveres dos fornecedores no que diz respeito a contratos com períodos mínimos de vigência e o grande conjunto de queixas que a DEC, por exemplo, tem recebido diz respeito a estes contratos em que os consumidores são obrigados a um período mínimo de vigência. Importa também adotar uma norma genérica sobre consequências de não cumprimento do dever de informação e, no caso da entrega de bens, há uma norma, que é o número 4, que diz que no caso de incumprimento de obrigações de entrega, o fornecedor deve efetuar a mesma num prazo adicional adequado às circunstâncias, sem que as circunstâncias sejam clarificadas. E, portanto, para terminar, Srs. e Srs. Deputadas, Srs. Secretário do Estado, achamos que há espaço para melhorar esta proposta em estes sete especialidades, sendo que ela abarca áreas necessariamente importantes no que diz respeito à defesa dos direitos dos consumidores.